Primeiro, vamos entender os conceitos sobre otimização. Se você está aqui pela primeira vez ou não anuncia no Google, eu quero saber... Primeiro, eu quero perguntar para você. Se você já anuncia no Google, beleza? Coloca assim, eu, nos comentários. Se você não anuncia no Google, no momento, nesse exato momento, coloca eu não. A parte 2, cara, é o que preciso otimizar nas minhas campanhas. Isso aqui é fundamental. O que preciso otimizar nas minhas campanhas. E o terceiro, parte 3, a última parte, otimização na prática. Te mostrar exatamente como eu otimizo nas minhas campanhas. Otimização na prática. Tem uma galera que anuncia aí. Se você não anuncia no Google, essa aula vai servir para você também, porque você vai aprender a criar uma campanha otimizada e gerar resultado também logo no início. Beleza? Então, já anuncia no Google ou não anuncia no Google, eu não. A maioria aqui, eu acho que tem uns 70% que já anuncia no Google. Isso é muito, muito bom. Galera, parabéns aí. Inclusive, essa é a melhor época do ano para você começar a anunciar no Google, porque final do ano para o varejo é incrível, novembro, dezembro. E para quem vende cursos, treinamentos, infoprodutos, janeiro, fevereiro e março, o primeiro trimestre dos anos geralmente são os melhores. E também, obviamente, Black Friday funciona muito para a venda de treinamentos e cursos e infoprodutos. Beleza, galera? Todo mundo pronto? Então, vamos começar pela parte 1. Tiago, o que é otimização? O que é otimizar? Por que isso é tão importante? Por que a gente está discutindo exatamente sobre isso aqui na live? Otimizar, anote aí, otimizar é melhorar seus resultados nas plataformas de anúncios. Basicamente, é intensificar o que funciona e diminuir ou pausar o que não funciona. Então, não tem muito ministério. Inclusive, quando eu falo de tráfego, eu simplifico o máximo que eu posso para que você realmente foque no seu negócio e melhorar o seu produto, atender o seu cliente, melhorar a sua comunicação. Isso que importa. Quem gasta muito tempo no tráfego e é o dono do negócio, você cuida de tudo, você com certeza está deixando muito dinheiro na mesa por cuidar daquilo que é essencial, o seu cliente, a satisfação do seu cliente e isso faz você ganhar muito mais dinheiro. Então, a otimização é isso. Intensificar o que é bom e diminuir aquilo que é ruim. Show de bola. Isso é otimizar. Show de bola. Isso aqui eu resumi. Mas, Thiago, o que precisa ser otimizado, alterado, numa campanha no Google, no marketing digital? Vamos entender essa parte aqui? Há quatro pilares para você gerar resultado garantido no Google. Primeiro pilar, segmentação. Segundo pilar, anúncios. Terceiro pilar, landing page. Ou pode ser página de venda, alguma página que você vai levar as pessoas que vendem o tráfego. E quarta, promessa e oferta. Beleza? Vamos entender cada uma delas. Quando a gente fala em otimização, aqui eu vou falar de otimização no Google, nas campanhas no Google. Mas você também precisa otimizar o seu site, a sua landing page e também a promessa e a oferta. Thiago, ofereça aqui essa água. Beleza, oferece essa água aqui. Quanto custa essa água? Você tem como melhorar a oferta? Entregar algum bônus? Uma garantia melhor? Garantia de satisfação? Não serviu a roupa? Uma troca grátis? Enfim, uma garantia estendida? Sei lá o que você pode oferecer. Mas a sua oferta tem que vencer a oferta da concorrência. E a promessa? A promessa é fazer o usuário agir para comprar o seu produto. O benefício que ele vai ter ao comprar o seu produto. Se essas duas partes não forem boas, a sua campanha vai ser prejudicada. Então muita gente vem para mim e fala Pô, Thiago, cara, eu anuncio no Google, não deu resultado. Eu anuncio no Facebook, não deu resultado. Claro, o seu site é podre. O seu site é ruim. A sua promessa, a sua oferta é ruim demais. Uma rápida pesquisa, eu encontro produtos muito melhores do que o seu. Ofertas melhores que a sua. Obviamente, o pessoal não é bobo na internet. Ele vai pegar o do seu concorrente. Então quando a gente pensa nesses quatro pilares, Thiago, não tem resultado no Google ou eu anunciei sem resultado. Olhe esses quatro pilares. O que você acha que pode... O que você acha que você está falhando aí? Qual o seu erro? O que você acha que eu acho que você está falhando aí? O que é isso?